. . . . . A gente trocava ideia, assim. Doido. Ele é como se fosse, igual eu te falei no início, que eu absorvo muito, né? O mentor da parada. A gente conversava, ele passava muito macete, pô. E eu só aprendendo. Teve um dia que eu cantava, meu nome era WF. Meu nome, porque a gente, todo mundo queria nome gringo, né? Uhum. Aí feijão, eu falei, pô, paia, né? Pra nome de rapper, né? Melhor WF. Até mesmo que eu curtia muito, curtia também o Consciência X atual. Aí tinha o WF. Aí eu falei, pô, velho, bicho, WF, então você é o FW. Os caras estavam me zoando, né? E tinha lá um cara, eu não sei se era ele, que cantava com a voz grossa, né? Não sei. Era ele. Era ele. Era ele. Era WF, né? WF. Aí eu tentava cantar com a voz grossa, né? E isso o rap amador lá do LC. Botou um rosto aqui. Só pra contextualizar. Aí o Duke G, eu falava, pô, Duke G. E Duke G sempre foi cabeça, já. Ele mandava muito já na época. Fala, pô, velho, eu quero cantar grosso, pô. Mas é difícil, eu não sei como é que eu faço, né? Pra cantar com a voz grossa. Aí ele, feijão, não é nem grosso, nem fino. Eu perguntando que eu queria cantar grosso. Voz grave. Nem grosso, nem fino. Que a gente tava descendo, eu até lembro até hoje. Eu tava indo pro meu estágio e ele tava indo pro quartel. Aí nessa época os ônibus estavam de greve. A gente não pegou lá em cima, a gente desceu. A gente dá seis e a gente desceu pra um. Aí, a gente trocando ideia, eu cheguei nesse questionamento dele. Aí interpelei ele e falei sobre essa questão de cantar grave. Ele, não, feijão. Não é grave, nem agudo. O segredo é a interpretação. Aí eu falei, que porra é essa? Eu queria cantar a grave. Sabe, agora o cara vem com a regola de interpretação, velho. Aí o cara me vem com uma porra de interpretação. Falei, fudeu, velho. Aí eu peguei aquilo ali. Falei, velho, interpretação, velho. Como assim, velho? Aí quebrou mais a minha ideia. Eu fiquei mais confuso ainda. Aí depois que eu fui ver que, tipo, interpretação no caso é... Sim, pra dar mais ou menos um efeito de comparação pras pessoas, como se fosse uma peça teatral. Você tem que se expressar, você tem que passar uma emoção, mas através da música. Até um A que você fala, um A acentuado, um A sem acento, é uma expressão. Se você fala uma coisa mais triste, é uma expressão. Mais alegre. O que vai mandar, no caso, é a palavra em si. É o que você quer transmitir. Que aí não vai ser mais a voz grossa ou a voz fina. Pode ser, tanto faz, ou a voz grossa ou a voz fina, mas a interpretação vai mandar. Interpretação e dicção. E aí também falou, Feijão, dicção também é o... Por isso que até quando eu canto rasgadão, eu priorizo a dicção, porque tem que ter um balanço, porque minha voz é bem... Aí eu tenho que priorizar, na verdade, a questão da dicção e compressão da voz. Mas é bem difícil. Não, agora é fácil. Mas no início foi difícil.